O trabalho do Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos flagrou o ministro Paulo Guedes e o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, entre os brasileiros que mantêm offshores com milhões de dólares depositados em paraísos fiscais. Saiba mais na reportagem de Girana Rodrigues. As offshores nada mais são do que empresas sediadas em paraísos fiscais, ou seja, em países que cobram poucos impostos e onde é possível ocultar os donos. Para o economista Ladislau Dolbor, quem mantém contas nessas condições o faz para não pagar impostos, lavar dinheiro e encobrir atividades ilegais internacionais. Saiu agora a Forbes, os 115 bilionários brasileiros, grande parte deles tem contas em paraísos fiscais, eles usam isso nas suas relações internacionais. Pegam, por exemplo, o velho Safra, que aplicava seu dinheiro em diversas atividades, inclusive políticas em diversas partes do mundo. Ou seja, é um universo de dinheiro descontrolado. Entre os brasileiros que possuem offshores estão empresários como Eike Batista e Cláudio Zampini, dono da CRZ Telecomunicações. Além deles, estão o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, e o ministro da Economia, Paulo Guedes. Esse conflito de interesses é o impacto entre um ministro que tem um dinheiro muito grande no exterior, portanto, um dinheiro em dólar, e a atuação dele aqui como ministro da Economia, que impacta, inclusive, a flutuação do preço do dólar. Isso sem contar questões de tributação. Nós estamos discutindo a reforma tributária, e o ministro está participando ativamente de negociações em relação a textos de lei para saber como é que vai tributar essas empresas offshores. Paulo Guedes defendeu a desvalorização do real frente ao dólar. Isso interfere diretamente na sua própria offshore, já que a fortuna dele aumentou R$ 14,5 milhões depois que assumiu o Ministério da Economia. A Procuradoria-Geral da República abriu uma apuração preliminar, mas para Luciana Boatê, professora de Direito da UFRJ, caberia a instauração de um inquérito. O que precisa ser investigado é se efetivamente a forma de atuar dele como ministro da Economia significou uma atuação visando o quê? Visando aumentar o seu lucro no exterior. Ou seja, a forma, isso pode significar, inclusive, uma atuação de violação da lei e que pode ser um tipo de corrupção também. Ou seja, ele está ali fora outros crimes contra o sistema financeiro, porque ele está recebendo informações e tem informações privilegiadas. Pode-se desconfiar que se esse escândalo acontecesse em outro país, Paulo Guedes e Roberto Campos já estariam na rua. Por aqui, além disso não acontecer, são os mais pobres quem mais sofre com as taxas elevadas e o amplo pagamento de juros para os bancos. O Estado, em vez de financiar a saúde, educação e infraestruturas, está repassando dinheiro para os bancos e para os grandes aplicadores financeiros, o que a gente chama de investidores institucionais. Isso representa, segundo as épocas, entre 4% e 8% do PIB. Se você soma os 16% tirados das empresas e das famílias e os cerca de 5% tirados através da dívida pública, os grupos financeiros estão drenando cerca de 20% do PIB. Nenhum país pode funcionar assim. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.